Nossa Senhora da Aparecida, gente deus! Olha lá! Que gente santa! Nossa Senhora! Meu Deus, tudo passou do ano ali, parece uma placa! Olha outra! Jesus Misericórdia! Nossa Senhora! Gente de Deus! Nossa Senhora, meu Pai! Nossa, gente! Jesus Misericórdia! Olha só! Nossa! Meu Deus do céu! Nossa do céu! Jesus Cristo! Nossa Senhora, meu Deus! Meu Pai amado! Nossa Senhora! Mi Misericórdia! Tem dó meu Pai! Ah! Aiiiii! Pai! 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 Ai meu Deus do céu, ai meu Deus, Nossa Senhora, ai meu Deus do céu, ai que susto meu Deus, ai meu Deus, ai quebrou os vidros, ai meu Deus, ai Jesus Cristo, ai meu Deus, ai quebrou os vidros, ai meu Deus, ai quebrou os vidros,